Seguem as buscas ao submarino de expedição ao Titanic. O submarino Titã, que possui 6,7 metros de comprimento, pode chegar a uma profundidade de 4 mil metros e pode transportar até 5 pessoas. Pesando mais de 10 toneladas, a busca do Titã é uma corrida contra o tempo, já que seu oxigênio dura em torno de 90 horas. O submarino perdeu contato 1 hora e 45 após a sua imersão. A operação de busca no Oceano Atlântico continua, e seguiu noite adentro desta segunda-feira. Além da marinha americana e canadense, empresas especializadas em grandes profundidades ajudam nas buscas. Obviamente, ainda não se sabe o que levou ao desaparecimento do Titã, mas especialistas dizem que podem ter sido corrente marítimas, falta de energia, incêndio, alagamento ou até mesmo rede de pesca. Vamos continuar torcendo para que seja apenas um susto.